Então, meus queridos, hoje não venho trazer uma curiosidade para vocês, que infelizmente aos 72 anos morre Nasayuki Uemura, um dos co-criadores do Super Nintendo e do Nintendinho. Engenheiro, se ingressou na Nintendo em 1974. Graças a ele, muito marmanjo, assim como eu e você, teve o privilégio de jogar o Super Nintendo na infância e jogos maravilhosos como o Super Mario e o Donkey Kong. Terminou a sua carreira de engenharia em 2004, mas continuou sua carreira acadêmica dando aulas em universidades e fazendo pesquisas nessa área de videogames. E infelizmente, no dia 6 de dezembro de 2021, ele veio a falecer por motivos que a gente não foi divulgado ainda. Um abraço à família e muito obrigado, Uemura, por fazer parte da nossa cultura gamer. Um abraço e bom que estejam lindos!